Vocês vão reparar que as mães dizem sempre as mesmas coisas, sempre, que é Vai lavar a louça, João Tira o prato, Pedro Não foda-se aquele preto, Maria As mães dizem sempre as mesmas coisas Sou Beto ou sou J Esta é para os meus manos da KPMG Nova Base Sou Beto ou sou J Se esqueceu os meus manos da Deloitte Que é para ti, puto mongoloide Bora, vamos Aqui é o Martino Improvisar Chamam-me Sr. Católico, mas eu estou-me a cagar No urban, digo, tenho 25 O gajo vai ser despedido aqui Ele vai ser despedido aqui Porque tem um problema de cheiro Não acerta as pessoas, Pedro Nós tivemos que ter ido a jogar ping-pong Que era muito mais fácil Ah, mas eu estava a dizer Eu gosto daquilo que ele tem o P Porque dá-se para fazer aquelas fotografias engraçadas Tipo, Pedro Sou Pedro, não é? Ahn E a minha rua até me despejo Eu digo assim ao taxi Oh, pare-me no P E ele fica muito baralhado É sempre um jogo que eu faço Olha aqui Olha aqui esta história gira O Carlos agora vai lá à televisão Volta e meia aparece E aquilo Pronto, está na televisão E aquilo repete muitas vezes Então cada vez que repete Ele fica com Ah, tipo, sou um boy famoso E tipo, sou incrível E acha que sempre que repete Que tem imensas fãs E que todos os dias zangaria fãs Mas aquilo é tudo mentira Tipo, ele... Não sei, eu nunca... Ele chega e vem sempre sozinho Mas isso é um campo pequeno? Não Estou lá, o mesmo Ok Mete aí, mete aí Eu vou tentar assim São lições da vida Pá, eu vou dizer-me assim O que é que tu achas? Falar na vida Eu sinto às vezes Que a morte é um bocado Subvalorizada Tu tens medo de morrer? Tens medo da morte? Tenho Tenho Deve ser uma coisa super chata Vim? Deve ser uma coisa super chata Aqui, a morte? É É mais fixe até jogar basquete contigo Do que morrer Sabes o que é que eu não morro? É Porque depois tinha que viver com isso Não percebeste a piada Não percebeste a piada Tipo Não Mas eu vou dizer-me assim Eu tenho fascino com a morte Quando eu pude querer me matar uma vez Já viste? Tipo, eu acho A morte fascina Eu acho que não há maior elogio à vida Do que a morte Se o tipo nunca és ninguém Tu veste isso, Luiz Hã? Tu veste isso Num Facebook qualquer É, mas foi num Facebook Que esta linha Uma história engraçada sobre o Carlos Eu lembro-me Uma vez nós os dois éramos muito novos E a tia ofereceu-me um cão Eu estava a morar lá com eles em casa na altura E ela ofereceu-me um cão E era um cão super penino Devia ter para aí uns dois meses E o Carlos chega a casa E vê o cão E eu não quero dizer que ele semejou Mas houve necessidades biológicas Que foram respondidas logo na altura Ele saiu de casa logo a correr E depois tivemos-nos a ver livro do cão Por acaso isso Foi uma coisa que eu nunca consegui esquecer Como seria o stand-up do Carlos Pereira Do que o Carlos Pereira falasse Caso eu fosse branco? Nada Ele não tinha nada a dizer Era tipo Oh, olha para mim os avantes Oh, eu tenho Olha, sou branco e não sei jogar basquete Ai, sou branco e não gosto de quizomba Tipo, é normal Só que ele diz isso Ai, sou preto e não sei jogar basquete As pessoas ficam E olha um preto que não sabe jogar basquete Uau, uau, isto é original Isto é diferente Isto é uma ruptura no padrão Olha um preto que não gosta de quizomba E depois isto é mesmo original Uau, uau, ele é muito à frente Se eu fosse o branco a dizer isso O pessoal ficava É, sou branco que não gosta de quizomba Porquê? Porquê? Não estás a par Das novas merdas É, és racista É, não gostaste de quizomba Então ele pode dizer Ai, não gosto de quizomba Ele é tão hipócrita Que ele diz que não gosta de cigantes O Carlos Pereira salva o palco E goza com cigantes E se soube ao palco e goza com prédios Ai, sou um filho da puta Mas pronto, está-se bem O cigano que pede com chihuahua aqui Que estupidez, né? Eu não consigo perceber Como é que a malta se emociona com aquilo E dá-me moedas Eu não dou a comer Porque tem medo de cães E depois porque eu acho ridículo Se um cigano me quiser impulsionar Ele peça com um sapo Tu tens uma parceria com ele Porquê que ele tem entrevista? Porquê que ele tem entrevista? Não sei É pelo mesmo motivo que estás a fazer isto Se calhar porque sou africano E como sou único Há muita essa coisa do animal exótico Ah, estão africanos a fazer isto Então as pessoas convidam-me Querem saber como é que é E como é que é Depois fazem sempre as minhas perguntas Mas qual é que é a tua dinâmica Com o... Como é que tu confui? Com o mar Desculpa Sim, é bom É que é eu Tudo bem Vamos a isto? Interrompe alguma coisa? Não, não, é possível Tudo bem Bora lá, estamos a fazer os atos Mas aí, como é que estão a fazer os atos? Desculpa lá Sim Vamos lá Obrigado Não sei porquê que eu fiz isto Olá Não conhece esta gente Quem é que vocês são? Esta é a Filipe É a repórter que está a me acompanhar Gira, toda gira Muito bem E pá, esta é a equipa técnica Que está a fazer... Já não são tão giros Está a fazer a reportagem sobre mim Está bem Vamos lá para dentro Vamos lá Pronto, e é isto Pá Correu bem Correu bem, acho que sim Acho que correu melhor do que a outra vez Sim Estavas mais solto e tal Acho que foi fixe, meu Sim, sim, obrigado Desta vez já tinha mais coisas para falar E já tinha mais projetos Pá, só vai que é a primeira vez que me convidaste Tipo, eu vou dar like Para sentires o power dele Para sentires e tudo Pá, eu sinto que já fizeste tanto pelo meu percurso Como a morte já fez pela carreira de alguns artistas Boa Isso é uma piada Pá, acho que sim Ok Porquê é um dos 6x no direto? Funcionava, estás a ver? Dizias, essa piada funcionava A maltraria-se Sim, mas assim é que a comédia A minha comédia é espontânea Ah, ok E a partir do momento que meto a gravar Eu sei que aquilo está ali e não consigo Ah, bloqueias Bloquei-me um bocado Está bem Mas olha, Luí Sim Agora que já não estamos no maluco E não sei o quê Pá, queria-te dizer uma cena Que é uma cena que eu... E que já somos um bocado mais amigos Assim, tudo Está bem, pronto, somos amigos Pá, para criar alguns conselhos Para aplicar na vida, na comédia Porque assim, estou um bocado perdido, sabes? Tipo, faço isto há 3 anos Eu, tipo... As pessoas só sabem quem eu sou Quando eu venho a maluco beleza, por exemplo Tipo, estou nisto... Faço isto há 3 anos Pá, quase ninguém sabe quem eu sou Pá, assim estou a fazer... Não sei, assim estou a fazer isto tudo mal, meu Tipo... Peraí, estás perdido e queres-te encontrar aqui no da Fundo É isso? Não é no da Fundo, tipo, contigo Comigo? Sim, contigo Pá, eu não sei se... Pá, eu não sei se... Pá, eu não sei o que é que é que é que é que eu te dizer Eu não sou o Virgílio Castelo, meu Para-te dar... Para-te dar conceitos assim Pá, tipo, sei lá... Tipo qualquer coisa, meu Diz-me qualquer coisa E tu estás como... Estás como queres, meu Estás como queres, eu vivo com a minha mãe, meu Tipo... Diz-me qualquer coisa... Pá, o que é que eu te posso dizer, meu Trabalha, mesmo Trabalha, tens de trabalhar Tens de trabalhar Tens de ser persistente Tens de focar, estás a ver Tens de ser sobre tu próprio Pá, mas sobretudo ter paciência As coisas não surgem assim de repente Esse concílio é uma merda Desculpa, mas esse concílio é uma merda Isso é o que toda a gente diz Trabalha, trabalha, trabalha Ninguém me diz algo de tipo específico, meu Tipo, trabalha Isso é uma merda Estás a falar a sério, meu Estou Isso concílio é uma... Isso é uma merda Não sei assim Acho que é uma merda Trabalha, trabalha Para isso eu tinha de pedir conceitos Ao gajo dos gestos aleatários, meu Gustavo Eiffel Ou lá, como é que ele se chama, meu Tipo... Pá, diz-me qualquer coisa, meu Dá-me algo O Rei Unas, o Love O gajo das redes sociais Tem uma marca Tem um maluco beleza Pá, apresenta o 5 O gajo que fazes tudo O ídolo da nova geração Da nova geração O que é que tem para me dizer? Trabalha Isso mesmo, o importante é trabalhar Mas não é o caminho Não é o destino É o caminho É o caminho Agora parece o Valete a falar, meu Estás aí a falar Parece que vais mudar o mundo A cada gesto teu Tipo... Não, meu Dá-me... O caminho Parece que estás a falar Depois de... Formares o Avante Enrolado com o Capital Em mortalhas Não sei quê Eu acho que tu tens aí um... Desculpa lá que dizer-te isto Mas tu tens um problema grave, meu Tu tens aí... Um distúrbios gravíssimos A nível... Ai, meu Para quem não quer ser Vigil Castelo Desculpa lá... Tá feito Tá bom assim Pai, eu acho que foi um bocado de uma ideia Eu acho que também tens de ir embora Sim, eu acho que foi um bocado de uma ideia E de pai, não me voltas a convidar a uma arranja Eu estou ficando ali a fazer isto Tá, tá bem Só com um cocosiano Só com um cocosiano já te ficares de ir Tá, pede ajuda a Deus Se ele não te atender Liga-me que conheço um amigo que faz mais barato Tá bem? Tá bem, vai lá para a margem sul Os pretos são todos iguais também Na hora de lembrar eu lembro E na hora de fugir eu fiquei Sozinho com meu pensamento Não tenho tempo pra sentimento Não tenho tempo Não tenho tempo Como você acha? Estou ótima Estou dependo na gada O que é isso? Olha só Eu penso em cima Desculpa Ah, eu gosto muito dessa Obrigada Obrigada. Vamos lá para dentro. É a Flita. Olá, tudo bem? Estás bem? Eu conheci a Joana através do Twitter. Nós telegamos uns tweets e ela trabalha na área de consultoria, trabalha para a imagem, recursos humanos. Parecia uma pessoa com um know-how, é assim que se diz, know-how. Fiz. Eu não estava a poupar um espetáculo, precisava de alguém para me ajudar com isso. Falei, falei, falei com a Joana, tocámos uns mails e começámos a trabalhar nisso. Então, eu sou a Joana, sou consultora de imagem do Carlos Pereira. Tenho estado a trabalhar com ele com regularidade, no sentido de melhorar a imagem dele. É isso. Eu estou aqui com a Joana. Estás bem. Estás bem. Olha, vou-te apresentar os nossos cães. Esta aqui é a Pandi. Olá, Pandi. Olá. Ela está a gostar de ti, está a banal ao rabo. Não gostas dela? Gosto, gosto. Não sentes que ela é fofinha? Não é não? Queres fazer uma festa? Vamos lá conhecer os outros. Esta é a quinoa. Ui, quinoa já. Não, ainda não, ainda não. Está aí a dormir a sua cesta. Ok. Este é o Horácio. Fofinha. Olha aqui. Gosta muito de colo. Não queres pegar o colo? Não. Não? Mas já tocares nele. Sim. Aquilo que tem, este aí não sabe. Está bom. Está disponível. Este está aqui, repastelado. O cara que vai cruzar é o Bobby. Ok. Um alentejano. É alentejano. É. Ela é a Nina. Isto é o Obama? Quase. Por isso é que, se fosse a minha página, diz lá, a minha vizinha diz que eu sou o Obama do meu português. Porque, ah, tipo, yes we can. É mais ou menos isso. Bom, ele brinca muito com o facto de ser preto. É muito. E eu vi uma vez uma fotografia dele com um caniche branco e disse-lhe, pá, tens de ter fotografias, queres, 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 tens de ter fotografias com um caniche decente e a sério. Só porém tem que ter fotografias, não queres, pois. Essa mania que nós depois temos que resolver uns com os outros, meu irmão. Vai cá. Vai cá. E só, fazes assim. Abre-se a mão e ela come. Ops. Estás a ver? Não é para vocês, vá. Não posso brincar muito, não é? Se eu brinco, se eu vacilar, eu fico sem a mão. É só brinco-se a mão, assim. Ele come. Oi, oi. Futinho. Temos também esta intenção de trabalhar a nível da responsabilidade social. Fazer educar-lhes uma pessoa que se preocupa com aquilo que se passa à volta dele e que manifeste alguma preocupação em mudar o mundo. Dizem que há boi a fome. Há boi a fome, mas também há bons restaurantes. É uma questão das pessoas deixarem de ser esquisitas. É isso e a malta que diz, é isso e a malta que diz, ei, a boi da malta domina a rua na vinda da liberdade. Pois há. Também há bons hotéis. Deixem de ser esquisitos. As pessoas riem-se dele porque também não percebem muito bem aquilo que ele diz, não é? Acho que tem sido mais esse o percurso. Ele apresenta-se como um comediante, mas as pessoas não percebem o que ele diz. A parte tem que perceber que ele está a fazer uma piada. A ideia é assim, imagina, tu e cães. Só daí já é um mau princípio? Eu e cães? Mó princípio porque... Mas tu tosseste-me para aqui, nem me avisaste. Ai, está-lhe uma boa ideia. Chego aqui e... Isto é espetacular. Porque isto tem tudo, tem coisas fofinhas, tem animaizinhos com pelo, simpáticos. Ele pode ser inclusivamente lambido por eles, que é uma coisa que eu sei que ele aprecia. A ideia é, tu, tipo um spot, uma cena, tu a divulgares cães, e a falares de uma cena que tem tudo a ver contigo. Mas não alguma vez, pá. Estás a vengar comigo? Com cães, tipo um cão ao colo. Achas que sim? Achas que eu vou pegar cães ao colo? Imagina, cães à tua volta e um cão ao colo. Mas acho que sim. Estás a ver com medo de cães, não? Ele é o único comediante negro em Portugal. Além disso é muito alto. Ele ganha logo maior visibilidade do que os outros que são mais baixos. Depois, nós associarmos isso àquela questão dos cães, por exemplo, nesta ideia dos cães negros, ele vai logo criar uma empatia com eles. Porque, enfim, sentem logo ali qualquer coisa em comum. Não faço. Já não, não faço. Anda lá. Os cães são super fixos. Não faço. Não insistas. Eu não faço. Eu não sou o Nuno Markel. Mas podias ser. Não quero. Podias ser pelo menos uma vez. Não quero. Experimentar. Não quero. Não tem programa na área? Não sei desenhar? Fazer-lhes festas? Não. Tipo assim com a mão? Não. Não. Estou mais confortável. Porque eles... Depois do treino não adotarem pretos, meu. Os cães pretos. Vê... É isso, meu. E este é o Horácio Esta é a Brisa Está mandando uma grande Brisa E esta é a Lala E este é o Papi Adotem os cães Porque eles são os amigos dos homens E das mulheres Estou para desconfortar Olá, sou o Carlos E tenho aqui uma mensagem para vocês Este é o Horácio Esta é a Brisa Esta é a Lala Adotem os cães Porque eles são os amigos dos homens Nunca abandonem os vossos cães Com um cão é como uma namorada Dá menos trabalho de suas dos outros Mas é muito mais fixe do que o nosso Horácio